Olá pessoal, para quem está buscando aí concurso federal, esse aqui da UFS, Universidade Federal de Sergipe, é muito interessante, com mais de 90 vagas para cargos como assistência de alunos, assistente de administração, técnico de laboratório, contabilidade, farmácia, radiologia, técnico de TI, administrador, analista de TI, arquivista, assistente social, bibliotecário, economista, engenheiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas, odontólogos, pedagogos, produtores culturais e técnicos em assuntos educacionais e terapeutas ocupacionais, concurso que tem aí vencimento de até R$ 4.556,00, inscrições de 27 de outubro, já começaram pelo Instituto AOCP até 26 de novembro de 2023, com taxa de R$ 70,00 até R$ 150,00 e provas em janeiro de 2024, se quiser apostilhar para esse concurso aqui, vá no comentário deste short ou deste TikTok que você encontra lá, ok? Concurso UFS